Oi galera, oi galerinha, estamos aqui para a raposa no Mega Safari E adivinha? Sim, temos um novo mundo aqui para nós, para os nossos animais E olha, é um vulcão, sim, vulcão Então vamos tirar aqui a foto dessa raposinha Então três, então dois, então um Vamos lá, pegar Uau! Magic Fox Meu Deus, cadê ela? Cadê essa raposa mágica? Raposa mágica? Nada de raposa mágica Aquela má... Urso, o que você está fazendo? Ó, temos uma gravação ao vivo Urso panda cavando buraco Ao vivo ainda Ao vivo Precisamos encontrar Raposa mágica Raposa mágica Cadê você? Eu vim aqui Ah, a gente vê Peraí Novo animal, qual é? Pera, raposa mágica Apareceu aqui? Pera, 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 peraí A raposa mágica apareceu aqui Não é possível Ah, o panda Olha aqui Ui, que fofinho Ela está uivando Fofinha, raposa Ela está uivando Gente, a raposa é tão pequena Que nem dá pra ver a raposa Não, a raposa é muito pequena Que nem dá pra ver ela Peraí Primeiro A gente vê aqui Em animais Vem na Magic Fox Nesse momento Ela está ali Conseguimos ver A Magic Fox Olha Não preste atenção Na Magic Fox Ah, sim Então vamos clicar aqui Para os nossos cliques Vamos ver se esse evento A gente já viu Aqui Vamos aqui Um monte de cavalo Vaca, né Vaca E vai ser hoje mesmo Vai ser hoje que a gente evolui Para a gente E depois desse puma, né Depois do puma O que será que vem depois do puma? Aquele pássaro, né Aquele pássaro Coruja Não, a coruja A coruja é um pássaro A coruja é um pássaro A coruja é um pássaro Uau Olha Eca Quem quer ver uma vaca dando leite Assista esse vídeo agora Um presente Para você Elefante Gente Girafa ou elefante O que vocês escolhem? Girafa ou elefante? Girafa Eu prefiro elefante A girafa vai ser o próximo Então como a girafa vai ser o próximo Elefante, né Uau Legal Não Se vocês perceberem E virem E vir aqui Em animais A lista de animais Meu Deus Olha aqui, ó O tigre O negócio O pavão Meu Deus O capi O hipopótamo O corde Não A gente descobriu isso agora Esses aqui eram Os últimos animais E a gente nem percebeu Meu Deus A gente nem percebeu Que esses eram Os últimos animais Que a gente liberou Nossa Olha, viu? Olha Girafa é o próximo Elefante Ué Cadê o elefante? Gente, cadê o elefante? Ah 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 Cadê o elefante? Ah Gente, alguém me ajuda Cadê o elefante? Elefante Olha você Tá O elefante É Tá aqui Nem precisa Nem precisou Ver o elefante Que ele foi Qual animais A gente vai vir Uma vaca Ok Um serro Tá um serro Aqui Serro Serro Búfalo Camelo Tá ok Eu acho que Será que é hoje Que a gente vai chegar Na girafa? Não Acho que é hoje Que a gente vai chegar Na girafa É hoje Não é hoje Só falta o Puma Só falta o Puma Meu Deus Só falta mais um Puma Gente, só falta um Puma Um Puma Dessa vez eu não cliquei Olha que eu consigo clicar aqui Pronto Deu Dinheiro Aí Foi Uau Vamos Eu acho que a gente vai Não Eu vou remover isso daqui Eu tô removendo animais Meu Deus Ele demora muito Vou remover isso daqui Não dá pra remover Ah, então foi isso É, foi isso Vamos terminar com a nossa Nossa linda e pequenininha Fox A Magic Fox Que é Olha que fofinho Ela tá rurruando Então vamos sinalizar com ela Então foi isso E tchau Au 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 Lop, 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 lop Cervo Au 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 Tchau, tchau!